Então galera, é o seguinte, me perguntaram aqui como que PU funciona dentro do jogo Como que se faz PU, tá? E na verdade é muito mais simples do que você imagina PU tem dois segredos, o primeiro é, você tem que olhar qual que é a sua dinastia E qual que é a dinastia da outra nação, que você tá com o target de PU, tá? Se a sua dinastia for a mesma dinastia da outra nação, então você já tem um ponto Você já tem alguma chance de fazer PU naquele lugar, tá bem? Aí o que você precisa acontecer? Galera, aqui eu estou removendo os casos de PU por evento, tá? Eu não estou considerando casos de PU por evento, tem várias PU que você consegue fazer por eventos Ou mesmo pela sua árvore de missão, não é isso que eu estou visando falar aqui Eu quero visar somente as PU que você quer fazer acontecer dentro do jogo A primeira coisa é, você tem que ser alguma nação cristã, se você não é nação cristã, então não existe PU, tá? Isso é um ponto A segunda coisa é, você tem que ver essa questão da dinastia, tá? Então como que você vai fazer isso acontecer? Você tem que ficar de olho na nação, quando essa nação tem algum herdeiro Que tenha weak claim, ou que tenha até o claim normal, não strong, normal, também pode acontecer Tem alguma chance de você herdar esse lugar, tá galera? Então você tem que ficar de olho nisso Quando esse cara subir para o trono, que tem um wiki ali, subir para o trono E essa nação que você está apontando ficar sem herdeiro É a sua chance de fazer isso aqui, claim throne Existem algumas PU que são automáticas, se a nação é muito pequena comparada com a sua Então essa PU tem a maior chance dela ser automática Mas caso ela não seja, seja uma nação grande também Você tem que clamar o trono da nação que você está contando O que que ajuda para que, primeiro, você consiga herdar essa nação automaticamente Sem que ter exatamente uma guerra Tem que ter prestígio alto, você tem que ter legitimidade alta Caramba, não me lembro, eu só me lembro do prestígio alto agora, galera Mas se vocês quiserem, dê uma olhada lá na wiki Sobre o Personal Union, que lá explica essa segunda coisa que eu confesso que eu me esqueci agora Eu lembro que era prestígio alto E a outra coisa, eu acho que estabilidade alta Acho que alguma coisa assim, tá galera? Então é isso, basicamente você tem que ficar de olho Na dinastia, por exemplo Ah, Waka, o que que é dinastia? Não tô entendendo Olha só, eu estou com um castelo aqui Castelo é o rei João II de Trastramara De Trastramara é a dinastia dessa nação A nação aqui de Aragão, por exemplo É o Afonso V de Trastramara Então eles são da mesma dinastia Então existe uma chance grande De acontecer alguma PU, alguma união aqui Entre Castelo e Aragão Obviamente Castelo e Aragão existem eventos e tudo mais Então não quero entrar nesse ponto Mas, por exemplo, a França A dinastia deles São os Valois, tá? A dinastia aqui da Inglaterra São os Lancasters Então você tem que ficar de olho nessas dinastias A dinastia aqui da Áustia, por exemplo O Habsburgo A dinastia aqui de Brandeburgo, tá? São os Von Rho Essa dinastia muda, tá galera? Conforme o tempo pra imitar a passagem do tempo mesmo De Muscovy, que também muda na passagem do tempo Por enquanto é Hurikovic aqui, tá vendo? Essa dinastia Então você tem que ficar de olho nessa dinastia aqui Uma vez que você consiga colocar a sua dinastia lá Existe uma chance de você fazer PU com aquela nação Tal, há quem tem disso é sobre a dinastia que eu preciso colocar a minha dinastia lá Mas como que eu faço isso? Através de casamentos reais Você tem que vir aqui Fazer um Royal Marriage com Muscovy, por exemplo E torcer pra que um filho Um herdeiro com a sua dinastia Venha pra cá Uma vez que esse herdeiro veio pra cá Vai ser difícil te remover ele daqui, tá? Basicamente é isso Se você quer compreender, entender mais um pouquinho Como que as PUs acontecem Existem duas campanhas que eu fiz sobre PUs A primeira com a França, tá? Fiz muitas PUs lá com a minha campanha com a França Você pode dar uma olhada nela E a segunda é com os próprios otomanos Que eu também tentei forçar algumas PUs Algumas deram certo, outras não Tudo bem, galera? Então, é isso Falei muito sobre PU aqui, né? Falei que ia ser simples, mas falei muito Jogar na região do Japão